Beleza pessoal, aqui é Fernando Braseiro e hoje vamos dar uma garibada na nossa Pokédex, mas primeiro eu vou fazer aquela clássica corrida entre os treinadores para poder fazer algumas evoluções, vou ativar aqui o Versus Seeker, tentar evoluir alguns Pokémons, a Butterfish já está evoluída, o Pidgey, esse Pidgey vai demorar muito, ele evolui nível 16 ou 18, o Nidoran se não me engano é pelo 16 também, então o que eu vou fazer? Charmeleon, opa, Charmeleon nível 36, eu acredito que agora teremos um Charizard, se for vamos saborear o nosso Charizard, vamos trocar aqui pro Charmeleon, vamos nos preparar para o Ginásio Elétrico, ó, deste nível 18, eu acredito que ele vai evoluir agora, não, eu não vou aprender para o sonífero porque eu não vou ficar com ele, vai mandar mais um Pidgey, cara, eu vou mandar esse Nidoran aqui só para ganhar um pouquinho de experiência né, porque ele é fraquinho, Nidoran se eu não me engano ele evoluiu nível 16, então vamos deixar quieto, vamos pegar esse aqui e agora vamos saborear, eu acho que o Charizard vem agora, Ah moleque, vamos devagarinho, até desacelerei o jogo, vamos aproveitar o momento, teremos a nossa Charizard, que agora provavelmente vai aprender o Wing Attack, o Ataque de Asas e ela vai ficar muito roubada, os primeiros Ginásios que ela tinha desvantagem, olha que bacana o visual da Charizard, muito bacana mesmo, acho que agora ela aprende o Ataque de Asas né, Ataque de Asas, beleza, aqui é um ataque do tipo voador, que é muito bom, vamos trocar o arranhão, beleza, o Odish não evoluiu, então o que eu vou fazer, eu vou abortar a missão evolutiva, por enquanto, vamos dar uma recuperada nos bichinhos, vamos ver como é que está a nossa Pokédex, enquanto estamos, pega os 26, eu preciso de 30, faltam 4, então se a matemática ainda está em dia, vamos guardar todo mundo, vamos guardar o Odish, a Bidruu, nossa a Bidruu ficou muito bonitinha, parece uma guerreirinha mesmo, o Nidoran, vamos deixar ele aqui por enquanto, vamos guardar a PJ, que eu não estou a fim de... opa, tem um... deixa aquele Odish ali, vamos retirar o nosso trupe, que é quem ainda pode dar uma boa resposta, Doug Thrill, no ginásio elétrico é muito bom, Magikarp ainda não, Monkey com certeza, e vamos pegar o nosso Pikachu, Pikachu, esses são os que vamos manter agora, esses outros, depois nós vamos dar uma atençãozinha para eles, para poder pegar os Pokémons necessários, para poder pegar o item lá, que é o busca item, que está do auxiliar lá, do professor Carvalho, qual é a moral desse... aqui eu tenho que ensinar o Cut para alguém, né, o esperto, vamos ensinar o Cut, acho que para o Nidoran, aí, vamos cortar, Nidoran, ele aprende, eu não vou ensinar para o Doug Thrill, porque o Doug Thrill é útil ainda, beleza, vamos cortar, já temos acesso ao ginásio de vermelho, qual é a grande sacada aqui, tá vendo esses lixeirinhas, são 15, se não me falha a memória, são 15, botões, aleatoriamente, vai trocando a ordem, e eu preciso acertar dois botões juntos, só que assim, eu clico num, errei, no segundo, se eu vou clicar aqui mesmo, tem muitas chances de não ser, porque ele é aleatório, ele troca a ordem, a Charizard é muito bonitinha, olha só, que legal, os japoneses adoram para botar esses óculos na cabeça, né, vamos meter aqui, ó, o Monkey, vamos botar, vamos dar uma serventia para o Monkey, né, vamos botar ele para trabalhar um pouquinho, vamos botar uma Pikachá, mega soco, será que adianta alguma coisa? Ih, já tomei ruim... aí, Monkey, muito bem, vamos ter que recuperar os bichinhos, né, a gente vai enfrentar esses três loucos aqui, para ganhar dinheiro de experiência, esses, esses não funciona o Versus Seeker, tá, treinador, auxiliar de ginásio, subchefe, se quiser chamar, sub-líder, sei lá, não adianta o Versus Seeker, né, busca a luta, então a gente enfrenta no modo tradicional mesmo, ó, se o Monkey tivesse obedecido, ele tinha ganho, porque ele tem um ataque do tipo lutador, ó, o Pikachu tá paralisado e confuso, eita, foi pro saco. Então vai de Charizard mesmo, que é vitória certa, Charizard já tá muito, muito acima dos outros. O que que eu vou fazer agora? Vamos recuperar nossos bichinhos. Vamos fazer uma Recuperation, tá, pokémons estão fracos, sim, Charizard tá muito roubado, ele tá nível 36, comparado aos outros, por exemplo, que o Pikachu tá nível 22. O que que eu vou fazer, eu vou trocar o Monkey, eu vou trocar a ordem deles um pouquinho, a Butterfree tá aqui de graça, ah, eu achei que era o Oddish, é a Butterfree, como eu sou burro. Vamos botar o Pikachu aqui, vamos fazer aquela troca esperta, vamos trocar o, vamos trocar o, a Butterfree, que bonitinho, né, cara, eu tô adorando essa versão aqui, é muito, tem uns pokémonos que ficaram muito, muito bonitinhos. Vamos botar o, a Butterfree, a Ekans, Paran's Drowsy, cadê a, quem que eu tava falando mesmo? Oddish, Oddish tá nível 18 e não evoluiu, achei estranho isso. Então bora, vamos de novo, agora já enfrentamos, agora vamos pra aquela aleatoriedade. Uma vez, é que ele não tá gravado, né, eu acho. O Arthur acertou de primeira pra mim. Ó, pode ver, nada tem apenas lixo, nada tem apenas lixo, e eu tenho que acertar a ordem de primeiro e segundo. Já teve uma vez que era o mesmo lixo, e eu acertei por acaso porque eu apertei duas vezes. Nada, apenas lixo, agora, agora é uma tristeza, agora temos a chance, ó, primeiro botão, é aqui. O que que eu faço geralmente, que às vezes dá certo rápido, às vezes não dá certo nunca. E o segundo eu tento sempre o mesmo, que é sempre o do meio. Nada, só tem lixo aqui e as travas foram restauradas. Ó, pode ver que eu vou apertar aqui, ó, o primeiro botão já não é mais o primeiro botão. Então eu vou fazendo esse teste, e uma hora deve cair o segundo botão naquele ali que eu tô chutando, porque se eu ficar trocando, às vezes eu perco a possibilidade de acertar. Mesmo que eu tenha muita sorte, coisa que eu não tenho. Ó, o primeiro botão tá aqui. O primeiro botão tá aqui, vou tentar de novo. Ah, eu não acredito, rapaz, acertei o segundo, eu vou até salvar. Ah, moleque doido, salvei. O que que eu vou fazer? Vou botar, eu vou botar o... O Monkey já tá na frente. Esse Surge não é grande desafio. Apesar do Charizard agora ser voador, Ele tem uma certa vantagem, porque ele é muito roubado. Shockwave, muito bom. Monkey nível 20. Ele vai mandar um Pikachu, eu vou mandar o meu Odish. Eu acho que eu não dou conta dele sozinho. Pó venenoso. Aí, beleza. Pó venenoso, ele não me deu dano ainda. Ah, sério? Pó venenoso. Ah, ele vai ficar usando esse ataque, que é ruim de desviar, Eu vou ter que trocar de Pokémon e torcer pra não tomar dano. Fala sério. Doug Thrill. O Doug Thrill, ele tem a vantagem de não ficar tomando dano. Aí, beleza. Raichu. Raichu é bacana. Vamos meter o nosso Odish. O Odish já tá paralisado mesmo. A hora que eu acelero, fica muito rápido. Essa é a ideia de acelerar, né Fernando? Sem ser burro. Que legal a Raichu. Eu vou trocar, ele vai me dar um Thunder Shockwave. No Pikachu não adianta tanto. Vamos dar trovão. Paralisei, que essa era a ideia. Fui pro saco. Agora Charizard faz a limpa. Beleza. Ganhamos do Surge. E agora podemos usar o Voar. Quando nós tivermos a habilidade de voar. O Charizard já aprende. Mas eu não quero ensinar pra ele, né? Eu não quero desperdiçar um HM no Charizard. Apesar que vai chegar uma hora que eu vou ter que deixar os HM nos pokémons bons, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um guardamento. Bem devagarinho. Vou guardar o Pikachu. Nidoran tá aqui. Vou guardar o Dugitril. No momento. É os únicos dois acima de 30. Que é o Charizard e o Dugitril. Vamos sair. E vamos retirar mais alguns possíveis evoluções. Esse aqui não vale. O Caterpie poderia evoluir de novo pra Butterfree. Mas eu já tenho a Butterfree aqui. Então ele não vai adiantar. Do mesmo jeito que eu tenho o Dugitril. Não vai adiantar porque eu já tenho o Dugitril. Eu vou pegar o Paras. E vou pegar o Drowns. Que a princípio são os que me parecem ser os mais rápidos de evolução. Vou colocar eles pra frente. Vamos fazer a troca. Pera aí. Vamos trocar. Vamos colocar o Odish. O Odish deve ser nível 20. Não é possível que demore tanto. Vamos colocar o Charizard lá pra baixo. E o Monkey também. Que vai ser os dois que vão suprir o time. O Pokédex já está em 26. Boa. Vamos lá. Vamos tentar pegar mais. Experienciazinha rápida. Com os treinadores aleatórios. Daqui. Ó. O carinha está correndo ainda. Então pra ele não adianta. Ó. O Odish. Como bom Pokémon ruim. Ele não tem nada que preste de ataque. Então vamos fazer aqui um. O ataque de fogo. Odish. Nível 19. Boa. Nidoran. Vamos pegar um nível Zico do Nidoran também. Charizard. Lança chamas. Boa. E pegar um dinheirinho, né? Odish. Nível 19 ainda não foi. Vou tentar até o nível 20. Nossa. Nenhum deles foi. Putz. Esgrito. Vamos lá. Vamos pegar um. Um nívelzinho esperto. Com os bonecarinhos. Vamos pegar esses outros treinadores aqui. Acho que vai ficar mais fácil pra gente. Esse aqui já dá? Ah. Boa. Todos foram. Quem é esse aqui? Só tem um. Butterfree. Butterfree nível 20. Vou pegar o Charizard. Ah. Fala sério. Toma dormido. Sacanagem. Me deixou tonto ainda. Vou gastar o ataque de aves. Pra não gastar as nossas chamas. Cara o jeito. Ah. Moleque. Já se foi do Escovador. Primeiro. O primeiro não ficou. Só o segundo. Boa. Spiro. Spiro. Ele tem. O problema é que ele tem. Ele tem a vantagem nele. Porque mandou tipo voador. Nossa. Levou meu monkey. Meu monkey tá muito fraco mesmo. Hatgate. Hatgate agora era a hora do monkey brilhar. Pau venenoso. Eita palma. O time tá fraco. O time. Ah. Eu preciso pegar uma experienciazinha com esse Oddish. Se nível 20 não adiantar. Depois eu resolvo. Aí. Um ficou de novo. Mesmo. Mesmo cara. Spiro. Já veio. E já se foi. O Oddish nível 20. Se não adiantar nível 20. Eu deixo pra próximo. Fazer o que? Vem Lisado. Lisado tá roubado. Mas tá apanhado. Nidoran nível 10. Nidoran nível 11. Eu sei que o Nidoran pelo 16 evolui. Não foi. Ah. Bicho mardito. Cansei de ti. Então tá pessoal. Hoje foi um vídeozinho mais tiro curto. Vencemos o ginásio de vermelho. Próximo vídeo. Vamos bater esses 30. Vamos sim. Agora bolas. Daí vamos pegar o item. Busca itens. E vamos para o próximo ginásio. Que é o ginásio do tipo de planta. Tem todo um caminho até chegar neles. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal Brasileiro. Por favor deem um feedback positivo ou negativo pelas gameplays que vocês estão assistindo. Já falei demais pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho